Olá, então vamos lá. Pra gente começar o nosso conversa boa de hoje, eu quero dizer que nesse momento a gente tem a honra de receber nosso querido amigo Hugo Rocha, ele que hoje é presidente do GSVT, grupo de socorristas voluntários de Tabira, que atua voluntariamente na cidade de Tabira, realizando um trabalho maravilhoso na área de APH, que é o atendimento hospitalar. Então vamos falar sobre dificuldades, vitórias, conquistas, guerreiros que estão na luta, tá assim, tudo isso a partir de agora. E pra gente começar bem, eu gostaria de saber quem é Hugo Rocha, presidente do GSVT, quem é a família, de onde é, qual a formação. Pra que a gente começar bem, começar conhecendo o presidente e representante do GSVT. Boa noite, seja muito bem-vindo, meu muito obrigado por ter aceito o meu convite, Hugo Rocha. Boa noite, Alta Campos, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, tá? Desculpem aí a um pouco a dificuldade de entrar, que estava mexendo aqui também, mas acabou dando certo, graças a Deus, né? Bom, eu sou uma pessoa bem simples, né? Daí de Tabira, né? Eu sempre convivi com muita gente humilde, né? E minha mãe chama-se Osana Alexandre de Bito Rocha, meu pai Abimael, conhecido mais como Bima, que trabalhou com o senhor Antônio Monteiro. Sou neto de Luzinete, da Alexandre, né? Luzinete ou Luzinete de Doda, da oficina, certo? Mas minha família é, minha mãe é filha de, faz parte dos Rocha, né? Em 95, né? Tive que acabar migrando para São Paulo, onde tive a oportunidade de estudar um pouco, né? E tive a oportunidade também de me formar, né? Sou farmacêutico, eu tenho pós-graduação também em saúde pública, né? Com ênfase em saúde da família. Sou socorrista com muito orgulho e tive a felicidade de, em 2017, né? Em 2015, retornar a Tabira e conhecer pessoas muito boas, né? Como eu já tinha deixado aí vários amigos, revi os amigos e ganhei mais amigos ainda. Muito bem. É, Fátima Dias aí, aplaudindo, né? Fátima Dias aí, aquele abraço muito especial, dizendo que está show. Vamos lá. É, Júlio Terra, grande profissional, meu amigo Hugo Rocha aí. Um abraço aí para Júlio Terra, pessoal aí com a gente. É, como que surgiu, né? A ideia e como foi o começo de tudo, né? Para se criar o GSVT, o Grupo de Socorristas da Unidade de Tabira, né? Fala aí para a gente como é que foi, como surgiu, quem teve a ideia, né? E como foi o começo de tudo? Começo de tudo, a gente deve muito a Jean e a James, do Projeto Salvar, que nos deram a oportunidade de fazer um curso de atendimento pré-hostalar na região aí, no nosso sertão, onde a gente ainda não tinha essa oportunidade, certo? Então, a partir do momento, se eu não me engano, eu fiz em 2015, meu primeiro curso de APH e vendo a dificuldade, né? De atendimento pré-hostalar depois que a gente fez o curso na nossa cidade, nós, eram cinco amigos, né? Nós resolvemos montar um resgate, né? É lógico que sabendo, sabendo que já existia o GSVA na cidade de Arco Verde, né? Que é o primeiro grupo de socorrista voluntário do Nordeste, né? É... Tendo como pioneiro aí o nosso grande amigo e nosso grande incentivador e conselheiro Geneildo, né? Então, fomos lá, pedimos autorização para ele e ele, com o maior prazer do mundo, passou o que tinha de passar para a gente, disse que a caminhada não era fácil, né? E que... Mas era muito gratificante. E foi isso que o grupo foi buscar, né? Em 2016 para 2017, mais ou menos, nós perdemos... Uma das nossas companheiras perdeu a mãe, né? Que estava vindo do seu aniversário e acabou sendo atingida aí num acidente automobilístico e veio acarretado a gente aí reforçar essa ideia, certo? Então, foi mais pela dificuldade e pela falta de conhecimento que nós tínhamos, né? Que a gente via, né? As pessoas que atendiam com maior boa vontade do mundo, mas as pessoas, é... Realmente não tinha, não tem, não tinha, né? Esse preparo para fazer esses atendimentos adequados. Muito bem. É... Realmente, a gente sabe que até hoje, até hoje, é uma grande dificuldade. Eu digo a você porque hoje eu estou... Eu estou aqui no SAMU, né? Vai ser montado agora até março. É... Segundo informações, vai ser montado na região de Serra Talhado até Itapertim. Todas as cidades terão posto SAMU e a central será em Serra Talhado. Mas, assim, a gente vê a dificuldade. Muitas vezes, as pessoas ligam e o hospital não tem ambulância para ir socorrer a vítima de um acidente, seja ele, de trauma clínico. Então, geralmente, a ambulância está viajando, como, por exemplo, a gente muitas vezes lá no hospital, uma ambulância no Recife, outra foi para Caruaru, outra foi... Então, assim, não se tem ambulância realmente suficiente para atender a população nesses casos. Raramente se tinha, né? E se tem hoje em dia. Lembro que tem duas, três, quatro no município. Então, foi uma coisa muito boa que se criaram, né? Muito boa. Foi um parabéns mesmo. Bom, então, vamos continuar falando sobre o GSVT. Foi se criado um grupo, né? Nós vamos... Assim, eu gostaria que você falasse rapidinho, só por cima, como a gente fala no Matuto, que vocês, que no grupo de Socorreiros, quando começou, né? Que era uma Kombi, vocês arrumaram essa Kombi no Ferro Velho, reformaram todos, né? Então, assim, qual a maior dificuldade que foi encontrada no início? Ô, Jota, foi muito... Realmente foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha nada, nada mesmo. Os Cinco sentou, conversou e disse como é que a gente vai arrumar dinheiro para comprar uma ambulância? Como é que a gente vai ter dinheiro para comprar um material básico de trabalho? Que a gente sabe que esses materiais é tudo caro, né? E aí a gente sentou, fez uns cálculos, mais ou menos, e falamos, vamos para as ruas, né? Vamos pedir ao comércio de Itabira, que é um povo muito generoso, muito... que apoia muito o GSVT, tem meus parabéns, tira o meu chapéu, e foi isso que aconteceu. Fomos para as ruas, passando de porta em porta, de comércio em comércio, explicando para cada um o que seria o projeto. As pessoas contribuíram, mas, infelizmente, o que a gente contribuiu não deu para comprar uma ambulância. O que a gente fez? A gente comprou alguns materiais básicos e outros mandamos fazer, com o que a gente tinha. E, a partir do momento que a gente já tinha o material de trabalho, agora a gente precisa do equipamento principal, que é uma VTR. Fomos até a Câmara de Vereadores, apresentamos o projeto também, que é de extrema importância, que os vereadores também fiquem sabendo. E, chegando um dia no Ferro Velho, depois de ter ido várias vezes nesse Ferro Velho, encontramos essa Kombi lá e eu falei para o meu amigo Irã, que estava correndo comigo na época, e que também é um dos fundadores, falei para ele, o carro é esse. Eu não sei se ele está nem funcionando, mas o carro é esse. e aí negociamos com o rapaz do Ferro Velho, demos uma entrada, uma pequena entrada que nós tínhamos e dividimos em várias vezes. Inclusive, atrasamos várias vezes a parcela, mas ele também não ligava, a gente ia lá e dava uma satisfação. E, no final do ano, se eu não me engano, em 2018, fizemos um bingo e conseguimos quitar ela. Teve também algumas pessoas que contribuíram para ajudar também na parcela da Kombi. Depois de comprar essa Kombi, Jota, aí tinha a dificuldade de transformar a Kombi em ambulância, né? E aí ganhamos uma maca do Parque Sol, no ACI, e aí já levamos numa serralharia, já instalamos essa maca, outro já deu a pintura, outro já fez o estofamento dela, não é estofamento, é a parte do piso dela, enfim, amigos meus de infância, que eu falava do projeto e eles falavam, não, a gente está aí para ajudar, trago o material e a gente faz. E foi assim que começamos. Quero dizer, Jota, que o grupo de socorristas voluntários de Itabira, o GSVT, vamos falar GSVT, para a gente frisar bem essa sigla, é o primeiro resgate de Itabira, tá certo? Nós somos o primeiro grupo de socorristas em Itabira, né? depois veio o Gaeco muito, que ficou melhor ainda a cidade, na verdade, se espelharam no GSVT e isso foi muito importante para Itabira, para quem não tinha nem um resgate, T2, passar a T2, né? Isso foi maravilhoso. Muito bem, maravilhoso, foi simplesmente, vou fazer igual o outro, fantástico, excelente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as conquistas, né? Quais as conquistas adquiridas até hoje, né? Que melhoraram assim o trabalho do GSVT? Ô, Jota, é o seguinte, no início, como todo início, é muito difícil, né? A gente chegou a dormir em colchão no chão, né? Eu acho que isso acontece com a maioria dos grupos, né? E o nosso não foi diferente, então, assim, hoje a gente tem uma base, nós vivemos de aluguel ainda, né? É a terceira casa que a gente passa como base hoje, né? Inclusive, quero mandar um abraço e desejar um bom plantão ao pessoal que está de plantão agora nesse exato momento, tá bom? E quero dizer que os que chegam hoje para trabalhar com a gente, né? Valorize o que a gente tem lá. É muito importante, né? Hoje a gente tem uma cama, hoje a gente tem um fogão, tem uma geladeira, né? Tenta dar um conforto maior para o socorrista, né? Para ele trabalhar mais tranquilo. Temos internet, isso é muito importante, a gente tem que dar esse suporte para o socorrista se doar, né? Então, a gente tenta dar esse conforto para que ele já trabalhe gratuitamente. Todos os socorristas voluntários, eles não recebem um real pelo seu trabalho, ele vai lá, dá o seu plantão e não cobra nada por isso, tá? mas nós, por isso que nós precisamos do apoio, né? Nós precisamos do apoio de todos, de toda a população para a gente manter isso funcionando, que não é fácil, né? Isso faz parte de uma das conquistas, né, Jota Campos? Você ter uma base, você dar um suporte para um socorrista, né? Depois da nossa primeira viatura, que é a Kombi, né? que é o nosso xodó aí, em conversa, né, com o município aí, a gente acabou conquistando em concessão por 10 anos uma dobrou, né? Uma viatura, uma segunda viatura, uma dobrou e é a que está na rua aí fazendo o trabalho mais pesado no momento, não é que a Kombi ela parou de tudo, né? Ela está lá, a gente está tentando colocar ela na rua novamente, mas como tem a dobrou que está sempre, né? É mais ágil, é um carro mais ágil também, né? Mas também é um carro que quebra e nós temos manutenções também, né? Então, isso foi uma das conquistas, né? A entrada de mais socorristas, né? Isso foi muito importante também, certo? E pessoas que estão aí para se doar para a população mesmo. qual o maior sonho hoje do GSVT? Rapaz, o maior sonho da gente é é ter a nossa própria base, entendeu? Para a gente, que a gente possa sair do aluguel, porque você também sabe o quanto é difícil a gente pagar um aluguel, pagar água, luz, né? e por mais que nós temos as pessoas que nos ajudam, né? Sempre, a gente sempre atrasa, né? Sempre atrasa alguma coisa, inclusive nós temos, nós estamos nesse exato momento com três papéis atrasados, mas que ainda não venceram ainda, né? Mas vão, já tem três papéis e é assim, gente, o que entra no grupo, ele já entrou e já saiu, né? Já é tudo destinado. Esse é para o aluguel, esse é para a água, para a luz, né? Então, assim, a despesa não é tão grande, só que, e principalmente em época de pandemia, no qual nós não paramos, né? O que a gente parou foi um período muito curto, só para a gente conseguir aí os EPIs necessários, né? Para o combate à COVID, a nossa nossa recadação caiu muito, muito mesmo, entendeu? Cerca de 90% da arrecadação caiu, então fica difícil manter uma base funcionando, né? Manter as contas em dias, né? Que despesas, são despesas fixas, né? Quanto é a despesa hoje de aluguel, aluguel e luz? Jota, está por volta, está de quase 500 reais, não é uma despesa tão alta se a gente for ver, né? Mas como eu te disse, caiu muito a arrecadação da gente, né? E a gente está realmente com dificuldades para poder pagar esse aluguel e para poder pagar essas contas, né? Mesmo tendo a pessoa que vai atrás receber nossos carnezinhos, né? Nós temos uns carnês que algumas pessoas contribuem e a pessoa vai atrás, então, nosso aluguel é sempre todo dia 10, né? Então, a gente conversa até com a dona da casa, que é muito gente boa, tenho que agradecer aí a ela também pela paciência com a gente, né? E ela também entende que é um trabalho muito importante para a cidade de Itabira. Mas o nosso maior sonho, o nosso maior sonho hoje, né? É adquirir uma base boa, um local, né? Para que o socorrista possa, para que a gente possa fazer algo legal para o socorrista, dependendo, ter um local para dar um treinamento melhor para o socorrista, enfim. Eu, sinceramente, eu fico muito triste e até hoje eu fico, eu vou dizer, revoltado até com a questão do Poder Legislativo, né? Que são vereadores, 11 vereadores na cidade de Itabira que poderiam entrar com uma contribuição de pelo menos, de pelo menos 50 reais mensal. Se 11, 11 vereadores entrassem com 50 reais mensal, esse dinheiro daria 550 reais que já seria toda a despesa do GSVT em questão de aluguel, água e luz. Então, parem um pouquinho, pensem isso, quem está falando sou eu, tá? Não estou falando o nome do GSVT, não. Quem está falando é Jode Campos, eu estou falando que vocês, senhores vereadores, Heraldo, já se dispôs, ele me falou no privado, prometeu e disse que vai estar aí, vai fazer, vai dar uma contribuição aí, de 100 reais, você pode procurar ele, entendeu? Todos os dias, passou até para Juninterra e tudo mais. Então, assim, que os demais vereadores vejam e sigam esse exemplo, se vocês deram só 50 reais, já será despesa do GSVT. E o outro dinheiro que eles recebem, que é pouquíssimo, será para manutenção, né? Às vezes, se precisa até um lanche, acontece da gente precisar de um lanche. Então, assim, senhores vereadores, vamos abrir os olhos aí, essa é uma equipe que está aí há quase, eu acho que mais de 4 anos, né, Hugo? Nós vamos completar 4 anos esse ano. Pronto, mais de 3 anos, 4 anos, servindo de graça a população, né? Pessoas, mãe de família, pai de família, que deixam suas famílias, deixam seus lares e vão trabalhar voluntário. Então, vão trabalhar para o povo e se vocês, vereadores, fazem parte e querem ajudar o povo, a hora é essa, ajuda o GSVT que vocês estarão ajudando diretamente e indiretamente a população de Itabira. Entendeu? Não custa nada vocês terem R$ 50,00 mensal aí para ajudar o pessoal do GSVT. Quero deixar bem claro, mais uma vez, é minha opinião, viu? Não como integrante do GSVT, porque eu não faço mais parte. É como o Jota Campos, que já foi integrante, já fiz parte da presidência e hoje eu digo a vocês e peço a vocês, olhem mais para o GSVT, principalmente o Poder Legislativo aí da cidade de Itabira, ok? Sobre primeiros socorros, para que a gente, para que o pessoal e a equipe aí do GSVT está preparado, todo mundo pronto para atuar aí nas áreas, falando um pouquinho sobre primeiros socorros, o que você recomenda em caso de queimaduras em casa? Qual o procedimento que você, assim como os integrantes do GSVT, sabem que tem que se fazer em caso de queimaduras dentro de casa? acho que isso é comum e é normal. Sim, é comum e é normal, né? Existem aí muitas as receitas da vovozinha, né? Que funcionam em muitos casos, né? Mas no caso de queimadura, o Jota é simplesmente água corrente, né? E, dependendo com criações de bolhas, ardor, ardência, dor, inflamação, né? O correto é que a pessoa chame aí o resgate ou se dirija até o hospital municipal aí para que receba, né? A medicação correta, o tratamento correto, mas o primeiro passo é fazer água corrente. Coloque o braço ou a parte queimada embaixo de água fria, né? E vá para o hospital. As pessoas, elas, às vezes, por não terem, a informação. Hoje, todo mundo tem muita informação, graças a Deus, graças à tecnologia. Mas as pessoas, às vezes, se desesperam, né? E já querem fazer o atendimento, já querem mexer na vítima. E é uma coisa, principalmente, se for um acidente de trânsito, um acidente automobilístico, você tem que evitar mexer na vítima, né? Evite mexer na vítima, converse com ela, tente acalmar ela no momento e chame o resgate, né? É a melhor coisa, tá? Ah, mas ele está desmaiado, ele está... Não, vocês não têm como... É um recurso, assim, né? Para estar mexendo na vítima. Porém, isso acontece, né? Nós recebemos um chamado, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, de um acidente próximo aí, indo para o sentido de São José. E o resgate, depois de seis minutos, o resgate já estava atravessando, né? Porque a nossa base fica lá no bairro de Fátima, é um, né? Então, a gente tem que atravessar toda a cidade, que não é grande, mas seis minutos depois o pessoal já estava chegando lá e aí o pessoal entrou em desespero e acabou colocando num carro e levaram, né? Então, assim, pode complicar muito a situação da vítima dependendo do que, né? do trauma que for, de repente, tem uma perfuração, né? Quebrou uma costela, tem uma perfuração de algum órgão vital. Então, assim, o socorrista, ele é preparado para fazer, né? Esse atendimento, né? uma lesão numa cervical, uma lesão, então, assim, não mexam na vítima, chamem o socorro. Bom, meu amigo, essas eram minhas perguntas, mas eu vou deixar o espaço aberto, né? Para que você quiser acrescentar mais alguma coisa, retificar alguma coisa que nós falamos, fique à vontade, né? Para você acrescentar alguma coisa e já quer deixar, desde já, meu muito obrigado, lhe parabenizar, mesmo a distância aí, está mantendo o grupo, né? É um grupo muito importante na cidade. Empresários, vamos olhar mais aí, meus queridos amigos de Itabira, vamos olhar mais pelo grupo, pelo GSVT, tá bom? São voluntários que pagam cinco reais por mês para trabalhar. Então, isso é muito importante na cidade, vocês sabem disso, vocês já tiveram várias e várias demonstrações do trabalho importante que é o GSVT. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Jota, eu quero só falar um pouco de números, né? Então, o GSVT, ao longo desses anos aí, ele, ele, ele praticamente, ele tem, ele faz três atendimentos, quase três atendimentos por plantão, né? Então, é um número bem considerável, né? Então, nesse, nesse tempo que a gente está aí na ativa, já nasceu, o GSVT já auxiliou aí, mães, uma mãe a dar um, a fazer o seu parto, né? já tivemos, já fizemos vários atendimentos de trauma, outros atendimentos clínicos, né? Já nasceram crianças, já morreram pessoas, né? E a gente já passou por essas fases também. Eu não posso deixar de agradecer a todos os socorristas, né? por essa dedicação de cada um. Nós temos dificuldades, sim, né? Muitas vezes em montar os plantões não é fácil. A gente vê, às vezes, as postagens, né? Que a gente faz e às vezes fala, ali é mil maravilhas, né? Pra quem realmente se doa de coração ali, pessoal, é uma coisa muito boa, é muito gratificante você chegar de um atendimento em que a pessoa realmente estava precisando de você e você chegou naquele momento e você conseguiu ajudar, você deu tempo você ajudar, né? Então, eu quero agradecer de coração a cada socorrista, né? Que vocês continuem essa caminhada aí com o GSVT, independente de qualquer outra coisa, né? Que venha acontecer no município de Itabira, nós precisamos, sim, de ter resgate em Itabira, é importantíssimo, né? A população precisa, sim. Não posso deixar de agradecer de forma alguma a todas as pessoas, todos os padrinhos, né? Que a gente chama de padrinhos, todos os meus amigos, né? Todos os nossos amigos que nos ajudam, que nos apoiam, as pessoas que doam alimentação para o socorrista, né? Eu não posso deixar de agradecer, eu não lembro o nome de todo mundo, então, eu não vou falar o nome de cada um ou de um ou de outro aqui, porque eu vou ser injusto, né? Mas, no modo geral, vocês são voluntários também, né? Todas as pessoas que doam aí, mantém o socorrista alimentado, né? Todas as pessoas que ajudam o grupo a consertar a VTR, né? Mesmo que a gente compre a peça, ele vai, não, traga a peça que eu troco de graça para você, então, todos os mecânicos, né? Enfim, todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem com o grupo, com palavras, agradecendo, elogiando, né? Mas, lembrando sempre que uma instituição dessa, sem fins lucrativos, nós precisamos do apoio muito de toda a população do Itabira. E a gente conta com cada um de vocês. E se Deus quiser, nossa próxima live, a gente vai estar agradecendo aí o apoio do Poder Legislativo e do Poder Executivo da cidade do Itabira. Se Deus quiser. É isso, um abraço, meu irmão. Fique com Deus, hein? Amém. Tudo de bom. Cuida por aí. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.